Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, eu tô de ficar minha mãe? Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, vai deixando seu super like, uma fina e se inscrevendo aqui no canal. Ah é, galerinha, não se esqueça de ativar o sino de notificações e compartilha o canal com seus amigos na escola, galerinha. Isso aí. E pessoal, hoje vamos abrir uma loja, galerinha. É, uma loja, mas loja do que? Olha, ali, tem que ser uma loja com comidas gostosas, pessoal. É, mas... Ah, tem um bebezinho aqui, ó. Então, olha, pode ser de bebê? Ah não, eu pensei que era uma bebezinha. Sei lá, mano. É o nome dela? É, o nome dela sei lá, mano. É, isso. Pera, olha, onde é mesmo as barraquinhas? Ah, não é aqui, né? Tem uma nas caixas, Nicole, no começo. Pera aí, deixa eu achar, mas que barraquinha a gente vai pegar? De sorvete? Ai, galera, tem que ser uma comida muito boa, Nia, eu não sei o que que eu pego, galera. Gente, cadê elas? Ah, achei, achei. Você achou as barraquinhas? Achei. Eu vou colocar... Gente, eu vou colocar bem aqui, ó. Aqui todo mundo vê, né? Sim! Que tal a gente colocar no meio da rua, Nicole? Que aí todo mundo vai ser obrigado a parar pra comprar a nossa comida. Você não acha? Acho melhor deixar aqui, mas senão vai rolar um acidente de carro, né? Ai, que louca, né? Querendo meter aqui no meio da rua. Ó, mas... É maçãs, né? Eletrônicos. Ô, Nicole, esse eletrônicos aí não é falsificado? É original? Não, é original. Ah, então tá bom, a gente pode vender um celular novo. Ah, sim. É, galerinha. Ó, vamos ficar com essa loja primeiro, Nicole. O que você acha? Fala aqui, ó. Celulares a ver. A menina roubou! O quê? Opa, opa! Nicole, como assim? Essa bebezinha que desse tamanho... Tá roubando... Roubinado? Ela vai entender. Eu não acredito que ela tá roubando a gente. Roubou? Vai pra prisão. Pera, mas ela é uma princesa. Não, não, mãe. É mentira dela. Ô, Nicole, olha lá. Olha essa coroa falsa. Olha essa coroa falsa, menina. Será? Todo mundo... Tô falando, mãe. Tô falando. Ela roubou todo esse dinheiro. Ai, ela tá me comprando. Ela tá pagando, Nicole. Pode ir, pode ir. Celulares... Celulares a ver. Ô, menina! Aqui não é lugar pra namorar, não. Pode parar. Uma menina procurando namorada e falando que tu é um gatinho. Que coisa feia. Ô... Vou contar pros seus pais. Cadê os pais deles, Nicole? Procura namorada. Não, aqui não é lugar pra isso. Que coisa feia. É, o que eu ia falar? Obrigada, você também é bonita. Tá, eu vou vender o meu celular, né? Comprem... É... Celulares. Isso. Celular. Tablet. Tudo de bom. Tudo novinho. Isso, baratinho, Nicole. Baratinho. Será que eles vão comprar? Não. Tudo novinho e barato. Isso. Tudo baratinho. É isso aí, ó. Tá. Vamos ver. Vamos ver, galerinha, se eles vão querer comprar, pessoal. Ó, o outro virou as costas pra gente. É. Olha que ridículo. Olha que maldita. Olha, mas a nossa loja tá vazia aqui, ó. E você some. Meu Deus. Ô, Lucas, é irmão do Gabriel. Vem comprar aqui, ó. Ah, ninguém quer comprar celular, Nicole. Será que todo mundo já tem celular? Não. Ah, não. Será, galera? Pessoal, comentem aí se vocês têm celular, galerinha. Isso. E se vocês assistem a gente pelo celular, ou pela TV, ou pelo computador, galera. Comentem aí, pessoal. Isso. Ou pelo tablet. É isso. Ó, ninguém tá querendo comprar, não, Nicole. Verdade, né? Ai, gente. Ai, não sei o que a gente faz, então, o que a gente faz? Acho melhor a gente abrir uma loja de comidas. Comidas? É. Ah, não, mãe. Mas acho que eletrônicos é mais legal. Mas ninguém tá querendo comprar esses eletrônicos. Ah, já sei, mãe. Mãe, já sei, já sei. Ó, vamos tirar nossa barraquinha aqui, ó. Sim. Vamos ir pelas casas. E vender? É, e vender. Ai, será que dá certo? Claro. Porque as pessoas, hoje em dia, não querem sair de casa. Mas, hoje em dia, as pessoas não querem abrir uma porta pra estranhos, Nicole. Eles vão ficar com medo da gente. Não, mas elas vão abrir e pensar assim, nossa, o que é que eu sou esses doidos? É, pode ser. Pode ser. Ó, 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 ó a placa ali, ó. O Brasil é o melhor. Verdade, é verdade. Olha quem escreveu. Vamos ver. Gente, que casa nova essa. Eu nem sabia dessa casa. É, faz tempo, Nicole. Ó, o Brasil é o melhor. É o Luan. Luan. Ah, eu vi esse cara já. Será que ele tem alguém aqui, galera? Lira? Lira. Isso. Ah, mãe, essa é a menina lá que tava procurando namorada. Ah, é? Ah, ela tá procurando namorada. É aqui que a mãe dela mora? Ô, mãe da menina, cadê você? Não, Nicole, cadê a mãe dela? Não, mãe, essa é a casa dela. Mas é a mãe dela. Cadê a mãe dela? A mãe dela tá indo pra casa. Ou vai ver a mãe dela tá trabalhando, né, galera? É, verdade, verdade. Deixa a mãe dela chegar, que eu vou contar tudinho. Agora. Fofoqueira. Casa de Mandrake. Nossa, vamos entrar na casa de Mandrake. É Mandrake ou Mandrake, galera? Mandrake. Mandrake é em nome mesmo, hein? O que é o Mandrake, Nicole? Eu não sei o que é o Mandrake, pessoal. É estilo, é tipo óculos. Aham. É... Ah, eu não sei. É um estilo? É. Ah, eu vou montar a barraquinha aqui na... Na casa dela. Mãe, acho que não tem ninguém nessa casa. O Nid, eu vou uma ideia. Como irritar o jogador. Ah. Como irritar? Vamos colocar a barraquinha aqui. Olha, 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 olha. Tem alguém aqui, Nicole? É a menina, sei lá, mano. Eita, cuidado, Nicole. Vendo celulares. Tablete todo barato e novo. Isso. E original, hein, moça? E original. Isso. Oi. Olá, sei lá. Olá, sei lá. Ela vai pagar, ela vai pagar. Ela vai comprar, Nicole. Tá, mãe, mãe, mãe. Mãe, peraí, peraí. O quê? Eu vou dar outra coisa. Cala, cala. Peraí, o quê? Você não vai entregar o celular. Pronto. Você vai enganar a cliente. Sim. Vai, vamos esperar ela pagar. Espera, deixa eu falar. Que real. Que real? Que real. Que real o quê? O quê? O quê? Quantos reais? Será que é isso que ela tá falando? Você quer o mesmo assim? Ah, é porque eu dei o marshmallow pra ela. Que real? Eu quero o mesmo assim. Eu não entendi, Ini. Acho que é porque eu dei o marshmallow. Ah, é? É. Aí ela vai pagar pelo marshmallow. Ela vai pagar pelo marshmallow. Aê! Uou! Ela gostou de ser enganada. Aê! Vamos. De nada. Ainda falou de nada, Nicole. De nada. Que cliente boazinha, né, pessoal? Aham. Vamos nessa casa aqui, ó. Tá, beleza, galerinha. Que cliente boazinha. Ela pagou o preço do celular por um marshmallow. Por um marshmallow, galerinha. Não fez nada. Aqui. Ah, é aqui o Luan, mãe. Eu quis escrever o Brasil. O Brasil é o melhor. Ih, nossa, entrou na casa dele. Como você entrou na casa dele? É, mãe. Ui! Ele gosta de funk. Ele gosta de funk. Gosta de funk, sou louco. Oi, Luan. Vou vendo o celular. Vendo celulares. Isso. Vendo celulares. Ai, deixa eu entrar. Oi, menino. Tablet. Quem é tu? Quem é tu? É, vendedora. Somos vendedoras. Tu quer dinheiro? O que eu quero? Eu quero, eu quero. Não, não. A gente não quer dinheiro. A gente quer vender, Nicole. Tá achando que a gente é o que, menino? Queremos vender. Mas dinheiro eu também quero, gente. Ó, o que que é isso aqui, ó? É o dono da favela. Solteiro. Eu solteiro. Ah, solteiro. Ah, solteiro. Solteiro. Eu pensei que era algum anime. Solteiro. Solteiro. Ai, mas que eu não quero encontrar, não. Vamos lá. O dono da favela vai querer. E aí, mano? Qual vai ser? Aí, ó. Quem quer? Ui, o dono da favela é rico. Olha, ele tem celular chamado rico. Olha ali, a menina ali, ó. Ó, comprem. Comprem. Ai, Nicole, deu a hashtag. Eita, quem tá o prego? Tem, tem o que. Aêêêêêêê. Você vendeu o celular? Sim, sim. Peraí, peraí, peraí. Legal. Peraí, 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 peraí. Calma aí, mãe. O que você vai entregar? O celular, né, Nicole? Não, não, não. Você não vai... Bora, 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 mãe. Sai, sai, sai. Corre, sai, sai. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Galera. Meu Deus, você vendeu pra quem? Pro dono da favela? Não, não. Ufa. Beleza, galerinha. Ô, Nicole. Mãe, corre logo. Eu dei Doritos pra ele. Ele vai perseguir a gente. Vai querer bater na gente, galerinha. Ai, galera. Vai, vai. Nicole, você vai entregar direitinho pra ela dessa vez. Não, você não vai enganar ela, né, Nicole? Não. Porque é o celular, Nhi? Sim. Primeiro o dinheiro. Fala assim, primeiro o dinheiro. Primeiro o dinheiro. Ai, ela vai entender, né? Vai, vai entender. Ô, Nicole, a polícia tá bem ali, hein? A delegacia. A delegacia, obrigado. Mãe, mãe, pera aí. Calma, calma, calma. Espera. Deixa eu só deixar a minha bicicleta aqui. Tá, beleza. Ó, eu tô feliz já. Uhul. Primeira cliente, galera. Galerinha, quem não deixou o like no vídeo, deixa o like agora, pessoal. E se inscreva no canal que vai ajudar muito a gente, pessoal. Não esquece. Aê, pronto, pronto. O povo entregou o dinheiro. Na verdade, eu vou entregar, né, pessoal? Mãe, mãe, quando eu falar, você corre. Tá, beleza. Ai, meu Deus. Corre, mãe, corre, mãe, corre. Corre, mãe. Eu só me entregou o dinheiro também, Nicole. Mãe, corre, corre. Mãe, ela tá morrendo atrás da gente. Mentira. Meu Deus, galera, você é louca, Nis. Corre, mãe, eu dei um cachorro quente pra ela. Você deu um cachorro quente? Tá bom. Cachorro quente tá bom, mãe. Tá bom, gostoso. Isso, pelo menos isso, né, Nicole? Cansei de andar de bicicleta. Ah, eu também, pessoal. Nicole, você não deveria enganar as pessoas assim, filha. Quem ensinou isso? Você. Eu? Você, foi você. Oh, tem um menino aqui, galera. Será que ele quer celular? Vou colocar a placa, compre. Aqui. Corre, corre, corre. Nicole, ela me matou. Você finge de morte. Nicole, ela tá... Nicole, ela tá correndo atrás de você, Nicole, com skate. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Nicole, ela tá no... Meu Deus, ela vai te encontrar, filha. Ai. Mãe, eu vou te pegar, mãe. Nicole, eu tô aqui atrás dela, Nicole. Ela tá na escola, Nis. Socorro, filha. Pronto, mãe. Pronto, pronto. Cadê você, Nicole? Ela nunca mais vai me achar. Será, Nis? Ela não vai mais me achar. Tá, beleza, Nicole. Cadê ela, galera? Ela tá onde, mãe? Meu Deus, pera. Ela tá subindo a cidade, Nicole. Ali o bairro. Ela tá procurando você lá pra cima. Vem ver, filha. Ai, meu Deus. Não posso ver, não. Vem aqui, ó. Vem aqui pra baixo. Você consegue ver ela, Nicole? Cadê ela? Aqui, ó. Você consegue ver ela? Não. Pera, onde? Vem, ó. Olha eu aqui. Ela tá atrás. Ah, não. Ela saiu. Ué. Mãe, ela saiu, Nis. Cadê você, filha? Mãe, eu acho que ela tá fingindo que ele tá perseguindo a gente. Oi, ela tá ali dentro de você, mãe? Meu Deus, pessoal. E agora, galerinha? Foge, mãe. Fala a casa de alguém. Foge, foge. Fala a casa de alguém? É, vai, 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 vai. Ah, não. Nossa, abre a porta. Vamos, vamos. O quê? O quê? O quê? Não. Meu Deus. Ela atirou em mim, Nis. Eu tô ferida, Nicole. Mãe, eu vou te salvar, mãe. Eu vou te salvar. Ai, minhas pernas, Nis. Ela atirou em mim. Mãe, eu vou te salvar. Eu vou fingir que ela que me deu o celular e eu tive que pagar. Ai, meu joelhinho, Nis. Corre, mãe. Me leva pro hospital, filha. Vamos. Onde que tá ela? O crime não compensa, Nicole. A gente não deveria ter feito isso. Eu tô com o joelho suelido. Foi só porque você morreu? Não, eu já achava isso. Ó, vamos pra... Nossa, passamos perto da polícia, hein? Será que ela... Sim. Acho que ela nunca falou. Acho que ela não falou, né? Eu acho que não. Tomara que não, né, Nicole? Eu não quero ir pra cadeia, não. Eu sou muito nova. Eu não quero ficar presa. Onde que é, Nicole? Ai, meu joelho. Pela sua sorte, eu fiz curso de medicina. Ah, não, pera. Você? Sim. Não, não, não. Você? Não, eu fiz curso de medicina. Ah, tá, tá. Eu posso confiar? Sim, sim. Tá, beleza, galera. Então. Ai, ai, que as pernas... Espera, espera, espera. Eu preciso... Eu preciso do raio-x primeiro. Vem cá, vem. Ah, eu tô com medo de você. Venha, venha, venha. Ah, eu tenho que andar. Eu tô toda arregaçada, filha. Acho que eu tenho que trabalhar, gente. Aqui, ó, vem. Tem, doutor. Aqui, ó. Raio-x primeiro pra ver o que quebrou, né? Ah, eu já entrei. Depois eu vou dar a medicina, vai. Aham. Vamos ver o que quebrou em você. Ah, não tô gostando disso, não, doutora. Meu Deus. O que foi? Ai, meu Deus do céu. É mais... É mais... Esqueci a palavra. É mais... Mais grave. É mais... Isso, é mais grave do que eu pensei. Emergência agora mesmo. Ah, mas eu... Venha, venha. Eu tô... Emergência agora mesmo. Emergência, emergência, emergência. Meu Deus, pra onde eu vou? Vem, vem, vem. Aqui? Vou chamar o médico. Não, o médico de verdade? Ah, eu tô com medo. Nicole, eu tô com medo. Ni. Emergência. Emergência. Venha, venha. Ai, ai, ai. Ai, minhas pernas. Tá doendo. Ai, peraí. Deixa eu trabalhar aqui. Aí, venha, venha. Aqui, ó. Ela quebrou, ela quebrou... Ela... Ela quebrou... Perto do coração. Quebrei o quê? Ai, tá doendo. Quebrou as costelas. Quebrou tudo. Ai, ó. Ele vai cuidar de você. Tá, calma. Vamos fechar as cortinas. Aham. Ele tá vendo os seus batimentos cardíacos. Au! Olha ele. Agora ele vai colocar a vacina. Ah, não. Eu tenho medo de injeção, Nicole. Vai doar um pouquinho, mãe. Ai! Pronto, pronto. Pronto. E agora? Eu vou morrer? Completo. Aê! Já terminou o tratamento? Aê! Já tô boa! Aê! Ela tá bem de novo. Vamos. Sim, agora eu posso ir embora. Ok. Pode. Ok. Precisa pagar o doutor, Nicole? Tem que pagar ele, né? Tem que pagar, né? Ele... Tem que pagar, né? Vai. Pagar o quê? Com o dinheiro que eu vendi o celular? Eu não... Ela vai te pagar. Vai, paga, paga. Não, não tem dinheiro. Vamos embora. Paga, mãe. Paga o mesmo. Ah, eu vou ter que pagar ele. Aqui, ó, Nicole. Vai, vou pagar o... Já paguei ele, já paguei. Já pagou? Pagou em dobro. Tá bom, vamos, vamos. Vamos. Ele falou não. Ele falou não. Não? Não, não precisa, Ni. Então devolva o dinheiro. Ah, já pagou. Ah, eu acho que ele nem pegou, né? Quer? Quer? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? E devolva? Devolva, então. Devolva? Que isso, mãe. Ele salvou a sua vida. Mas ele quer me devolver o dinheiro? Devolva, então. A gente é pobre, filha. É verdade, gente. É, a gente não tem dinheiro também. Devolva, então. Por favor, se puder, né, doutor? Vai que ele me deixa doente de novo. Aê! Aê, saímos ganhando. Saiamos. Saímos ganhando. Bora, bora. Gente, esse doutor é muito legal, galera. Eu gostei dele. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Olha que bonitinho. Olha ele que trabalhando, Ni. Olha lá. Ele está trabalhando bem bonitinho. Isso, vamos embora, galera. Não vamos atrapalhar o doutor. Sim, agora a gente pode ir pra casa, né? Sim. Tá, beleza. Vamos pra casa. Eu acho que a menina não falou nada. Talvez ela nem se lembre. É, a polícia nem tinha polícia ali, né, Ni? Meu Deus, está pegando fogo. O que é isso? Cadê? O bombeiro, Nicola. Eu tenho um caminhão de bombeiro. Mãe. O quê? Está pegando fogo. Aqui, ó. Eu tenho um caminhão de bombeiro, galera. O que é esse barulho de bombeiro? Não sei. Aqui, Nicola. Vai. Barulho estranho. Já peguei a boba. Aqui, ó. Clica aqui, Nicola, pra você pegar o... Ah, peguei, peguei. Bora, bora, bora. Bora, bora. Apaga o fogo. Apaga o fogo. Uou. Estou apagando tudo, galera. Ai, meu Deus do céu. O que foi, Nicola? Calma, está muito difícil de apagar. Vai. Cuidado, filha, pra não se queimar. Pronto. Será que está apagando tudo? Apagou. Aê. Eita. Entendeu a máquina. Ai, Zai. Eu pensei que ia ficar coradinha. Ai, meu Deus. Mas, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like, mafim, e se inscrever aqui no canal. Aê, galerinha. Obrigada por assistir até aqui. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.